Diz uma coisa de verdade, a promoção tá indo como você esperava ou não? A promoção tá boa, a gente acha que tá muito boa, a loja tá cheia, sempre o dia inteiro tem movimento dentro da loja É uma coisa assim, formidável, a gente tá bastante satisfeito Camisaria Tex, que hoje é muito mais do que camisaria Eles tem aqui ó, tudo pra você se vestir, moda masculina Moda masculina e feminina, completa dentro da loja Calça, camisa, cinto, gravata, camisa esporte, camisa social Tudo que você pode imaginar em moda, a Tex tem com os tecidos mais novos do mercado Eles são fabricantes disso aqui, isso aqui é loja de fábrica, eles fazem tudo isso Quer ver calça? E atenção pra promoção, ó, você vai gostar E vai vir pra loja também, calça, peguei uma sarja aqui, comprega, certo? Comprega, calça de sarja comprega, lavada, amaciada, toque super macio, até o tamanho 50 de calça Quanto? R$ 39,90 Aí você escolhe duas e escolhe, por exemplo, uma cara Você vai comprar dois produtos da loja e vai ganhar o terceiro produto de graça Você vai comprar dois produtos, vai escolher a vontade na loja e vai ganhar o terceiro produto de graça Sempre pelo menor valor, né? Sempre pelo menor valor Tá bom, agora, vamos falar, tem produto na loja também onde você pode aproveitar ainda mais essa promoção Como é que é? A gente pegou três itens da loja, Paulo, três itens São as gravatas de jacar em fio tinto, a camisa social de colarinho americano social E essa calça que você pegou no vídeo, que é a calça de prega Esses três itens você vai comprar uma peça Vai comprar uma calça de R$ 39,00 e vai ganhar outra Vai comprar uma camisa social de R$ 29,90, que você está vendo no vídeo Vai ganhar outra camisa Vai comprar uma gravata de jacar que é R$ 24,90 e vai ganhar outra gravata de graça Esses três itens da loja você compra um e ganha outro de graça Vou só repetir bem rapidinho Então tá aqui, você compra a camisa, a calça ou então a gravata e ganha outra Cada item que você comprar um você vai ganhar outro, esses três itens E da loja você pode buscar qualquer produto da loja Você vai comprar dois itens e vai ganhar o terceiro de graça Corre pra cá Camisa Letex Avenida Imarés, número 100, em Moema, ao lado do Shopping Grapoera Com o telefone 542-5257 Estacionamento próprio todo domingo da 1 da tarde e às 6 da tarde Corre! Corre!